Em uma dessas viagens, meu pai caiu morto. Tomou um café, teve uma síncope, caiu morto e não voltava. Eu lembro que a gente estava numa sala com os pastores do seminário, que eu já estava fazendo, e todos os pastores vieram e começaram a orar sobre ele e ele não voltava, de jeito nenhum. E eu tinha feito um curso da Vaurice Milhome, como ressuscitar mortos. Ela tinha vindo da África e ela fez uma apostila como ressuscitar mortos. E eu, com 17 anos, doida, querendo saber tudo ao mesmo tempo, e agora, avivamento, primeiro amor, aquela coisa linda, eu fiz o curso. Então eu esperei os pastores orarem pelo meu pai. Quando eles não traziam meu pai de volta, eu entrei, coloquei a mão no peito dele. Falei, bom, eu aprendi. Primeiro a gente expulsa o espírito de morte, então vamos lá. Espírito de morte, sai dele em nome de Jesus. E eu aprendi que a gente chama o nome da pessoa, como Jesus fez com Lázaro. Nélio, vem pra fora, em nome de Jesus, meu pai. Bateu sentado. Aí eu falei, Deus do céu.